Vai vir duas. Eu vou dar um tirão de 10. Tirão de 10, rapaziada? Tirão de 10? Daquele jeito? Tirão de 10? Tirão de 10? Só 10? Só 10? Tirão de 10? De 10? Mano, tem que vir nos 10 primeiros, mano. Vai, tirão de 10, moleque. Tirão de 10? Ih, Ningguang. Ningguang, Ningguang, Ningguang. Ningguang ou Yanfei, hein, mano? Ningguang ou Yanfei? Ih, ó a sorte. Ó a sorte como já tá. Ó como já tá a nossa sorte. Veio uma espada, mano. Vai, vai. Ih, caramba. Ih. Yanfei, catei uma já, hein? Já catei uma Yanfei, hein? Ufa, mano. Bravo. Vamos, vamos. Só vamos, só vamos. Chegou a rainha. Chegou a rainha, rapaziada. Chegou a monstra. Chegou a monstra, moleque. Chegou, caramba. Ah, moleque. C4 já. C4 da Ninggui. C4 da Ninggui, mano. Chong ainda? Pô, podia ser o Yanfei, mano. Chegou. Chegou a rainha. Chegou, mano. Chegou, chegou a rainha, moleque. Chegou a Brava. Chegou a Brava, mano. Valeu apenas os... Os 15 meses que eu juntei pra pegar, mano. Chegou a Brava. Vou continuar atirando. Vou continuar atirando. Eu não tô nem aí mais, mano. De novo, rapaziada. Brilhou de novo, mano. C1. C1, C1. C1, rapaziada. É C1. É C1. Eu vou acordar o prédio todo aqui. Já já a minha esposa vem me bater, mano. Brilhou de novo, mano. Brilhou de novo, moleque. Brilhou de novo, brilhou de novo. Brilhou de novo, mano. É C1? Será que é C1, mano? C1? Outra Ninggui, mano. Perfeito. Pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um. C1, mano. Tua seguida, mano. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. C1. C1. C1, mano. O bagulho é louco. O bagulho é louco, mano. Não, mano. Eu vou encerrar a live, mano. Eu vou encerrar. Não, não. Eu vou encerrar a live aqui, mano. Eu vou encerrar a live, mano. C1. C1, C1. Aaaaaah! Cê é louco, C1. Eu vou...